Meu, um dia tava aí um bruxo meu no ônibus, essa história até conta no show. Eu tava, ainda trabalhava, né, direto, assim, de pegar mesmo. De pegar firmezinha, pegadinha. Pegadinha, daí tá aí um bruxo meu no ônibus, assim, sentado lá atrás e tal. Tinha umas 10 pessoas no ônibus. 15 pra meia-noite, o último ônibus. Daí, quando veio do nada, o ônibus parou na parada. E meteu aqui, ó. Desligou. Deu pra ser assim, uá. Desligou, ó. Ônibus, quando para, não desliga, né. Daí, eu olhei lá pra frente, assim, do nada, subiu um negrão. Eu pensei assim, começou, ó. Começou. Não, não, sou otimista. Pensei assim, marquise pra meia-noite. Deve ser um fiscal, né. Negão com a camisa do Real Madrid, escrito Neymar atrás, pai. Juro por Deus. Ah, fiscal, sim. Juro por Deus. Daí, quando veio, ele meteu assim, abre lá atrás, motora. Daí, quando veio, entrou três caras armados. Eu pensei assim. Ah, pronto, acabou. Caiu. Não, de repente, o pessoal da Ruda, ele tá fiscalizando os ônibus agora. Pensei. Daí, quando veio o negão... O otimismo, o cara vai tentando, tentando encontrar. Não, daí, quando veio, o cara pulou a roleta, meteu, meu, isso aqui é um assalto. Eu não quero ninguém me olhando, eu só quero celular e dinheiro. Opa, e quando ele chegou em mim, eu já tava até com os brincos na mão de olho fechado de pé descalço, assim. Firmezinho. À disposição. Daí, ele meteu, senhor, negão, pode ficar com o croque nos pés que eu não vou levar o croque, negão. Me respeita que eu sou ladrão, não sou bagunça. Você fala de croque? Eu tava falando de croque. Daí, quando veio, o meu bruxo, detalhe, ele tinha dois celulares. Croque. O meu bruxo, ele tinha dois celulares, tá ligado? Ele tinha um cheio de botão, sem chip, sem cartão de memória, sem nada, que era o dos assaltos. E o iPhone, né? O iPhone de moreno, aquele com Android, sabe? Mas era o... O de moreno. O que importa é a maçã. Daí, quando veio, só que detalhe, o dos assaltos tava dentro da mochila dele. E o cara só queria o celular e dinheiro, ele quis dar de malandro, largou o iPhone no colo, mochila em cima e foi catar o dos assaltos. Vai, o cara, gente finíssima, não, eu espero, né? Eu posso procurar aí. Tranquilo, né? Vai, com calma. Com calma, procura. E ele não achava, quando veio, o cara gritou, meu, pega a mochila desses abobados. Pá, quando veio, ele pegou a mochila, o iPhone no colo, pai. Ô, pai, pauleira, assim, os meus tapas, assim, de goleiro. Ah, deu, deu? Deu uns o livro de mão trocada, de goleiro, assim. Ele puxou a pistola, engatilhou e eu vou matar esses dois. Eu olhei pra ele, os dois. Os dois, tu quer matar? Eu te entreguei tudo de arrancada, cara. Mata esse vagabundo sem vergonha. Isso aqui nunca foi meu amigo que escondeu o iPhone, tu quer matar os dois, rapaz. Isso aqui, mulher de vagabundo, quando veio, já derreteu, tua nega, velho, pô, matar. Se quiser, daqui que eu faço a mão pra ti. Daí ele, não, não vou sujar minha mão com esses chinelos. Nós era chinelo. Ele tava trabalhando. Ele não, vagabundo, bandido, não. Ele tava trabalhando. Daí ele virou as costas e foi roubar uma senhora, né? Uma tia. Daí ele disse, dá um celular aqui. Deram uma tia, puxou um celular de tia, né? Não parava de sair do bolso um tijolo no Startup, pai. Ele olhou pro celular assim, isso aqui é o celular que se apresenta, ô vagabunda. Daí eu olhei e disse, ah, vagabunda no matinho, ele viajou, né? Eu falei pro meu bruxo, ô meu, vou ter que ir ali. Não, vou ter que me apresentar, chamou a tia de vagabunda. Meu bruxo não vai, eu não, eu sou o negrão raiz, vou ter que ir pra ele. Daí eu cheguei e disse, ô meu, qual é que vai ser? Vagabunda pro matinho, ele me apontou a pistola, vagabunda. Sim, eu sim, vagabunda. Tá mesmo salina, sem vergonha, rapaz. É nem aquela história, né? Sabe como é que tu chama um traficante armado, né? É melhor chamar ele de senhor, eu não sei qual é o nome, eu chamo de senhor. Não, mas aí, ô meu, depois disso aí, cara, eu fiquei traumatizado. Cara, você que situação, cara. Não, meu, isso aí é real. E eu fiquei, primeiro, dois meses sem nada de celular. Daí depois, quando eu consegui um celular emprestado, na época não era nem meu, um pocket, sabe o pocket aquele? Sim, o menorzinho. Parece um dovio, ele não tinha nem câmera frontal, quando ia tirar selfie eu virava o celular, encontrava, balneto, vem neto, metia a câmera de um lado, mas não sabia se tinha rolado. Não, daí o neto ia embora e eu, pá, agora vou derreter no face. Olhava, perdi a cabeça do neto, tudo, né? Não achava o ponto, não, é. Bala, meu, era terrível, era só época. É ruim ser assaltado, cara. Essa tua é do cara que entrou no bar aquela vez, entrou correndo no bar e disse, quem aqui deu um soco no meu irmão? Aí levantou um cara com dois metros de altura, assim, disse, fui eu porque o louco cumprimentou esse baita soco. Baita soco, parabéns pelo soco. Parabéns, que belo soco. Merece, merece. Belíssimo soco. É que nem o cara que entra com um revólver, que ele chega assim, eu tô com, ele entra no bar, né? Eu tô com uma arma carregada aqui e eu vou dar um tiro em quem tá pegando a minha mulher. Aí o cara lá de trás responde, quantos tiros tu tem? Tá carregado, tem seis balas. Aí o cara, vai faltar. É pouca bala, meu querido. É pouca bala, meu querido.